E receptação de veículos, o carro de luxo roubado no fim de semana foi recuperado pela polícia. Agora tem um detalhe nessa história. Quem é o bandido? Quem é o bandido? Um doce pra quem adivinhar, né? Quem é o bandido? Foragido de onde? Olha aqui com o repórter Tayroni Cavalcante. Roubado na tarde de sábado, foi encontrado na garagem de uma casa no Parque Eldorado Oeste. Renner Miguel de Souza disse que receberia 300 reais de Hugo Henrique para esconder o veículo. Mas não sabia que o carro era roubado. Ele chegou e me falou, Renner, o meu carro está com busca e abreensão. Tem como você guardar ele para mim? Eu te pago 300 reais. Segunda ou terça-feira eu vou pagar ele para tirar a busca e abreensão e pego o carro. Tem como você guardar para mim? Eu falei, tem, ué. Inocente, agora complicou tudo, né? Se lasquei todinho. Hugo Henrique Procópio tem passagens por roubo e receptação e está cumprindo pena na casa do albergado. Ele teria roubado outros carros da mesma cor e marca. A polícia suspeita que o jovem faça parte de uma quadrilha de roubo de veículos em Goiânia. A quadrilha é essa que para a gente já é bem especializada porque já se trata de um elemento que já tem passagem pelo mesmo crime. artigo 157. E antes dele ter essa passagem pelo artigo 157, que é roubo à mão armada, ele tem também uma passagem pelo artigo 180, que é receptação também de veículos. Renê Miguel deve responder por receptação e pode pegar até quatro anos de prisão. Hugo Henrique, que foi reconhecido pela vítima como autor do roubo, foi ouvido e voltou para a casa do albergado. Segundo a delegada, ela nos informou que o código penal, nesse caso, quando já tem mais de 24 horas, já não tem condições mais de fazer o flagrante. E como não vai ser feito o flagrante, ela só autua ele por portaria, libera e ele vai responder o processo em liberdade. São as leis brasileiras, né? As leis brasileiras que infelizmente beneficiam os bandidos. Agora tem um detalhe que chama atenção, gente. Quando a gente fala, entra naquele debate, o camarada tem aí a oportunidade de sair do mundo do crime, já está na casa do albergado. Isso significa que ele já passou aí pela penitenciária na área do fechado, no semiaberto, condicional, e está agora lá na casa do albergado. Agora, a desculpa desse rapaz aí não colou muito, não. Eu chego para você e falo, olha, guarda esse carro aqui que ele tem problemas e eu te pago 300 reais. No mínimo, no mínimo, o cidadão de bem vai desconfiar. Peraí, por que ele vai me pagar para que eu faça um favor para ele? No mínimo, a história é mal contada. Ou seja, somente ele que acredita que a gente acredita nessa história. Isso aí não colou e não tem jeito mesmo. Ou seja, mais um caso aí que a gente vê, jovens envolvidos com o crime e eu não sei onde nós vamos parar. Porque os jovens não estão temendo nada. Eles não temem leis, eles não temem polícia, eles não temem nada. E aí fica aquela pergunta, o que fazer diante dessa situação? Na minha opinião, é investir na educação. Na minha opinião, é investir aí realmente em trabalhos sociais para evitar que esses jovens entrem no mundo do crime. Porque o jovem, muitas vezes, vão parar no mundo do crime porque ele acha que é bonito, ele acha que é bom. É a forma dele conseguir um carrão, é a forma dele impressionar as mulheres. E tem mulher que acaba caindo na lábia dessa gente, tá com um carrão, a mulher vai lá e cai nessa. Ou seja, acha que é bonito andar num carrão, no camarada. Nem sabe qual a origem desse carro e está aí. Então a mulher tem que ser um pouco mais inteligente também para não cair nisso aí, ó. O que tem? O camarada vai lá, rouba um carro, vamos dar um rolé por aí, passa a noite com a menina e tudo mais. No dia seguinte ele abandona o carro, então passa para desmanche. E é uma situação que eu realmente não sei o que fazer. As autoridades, os especialistas precisam aí pensar seriamente em mudar essa situação e principalmente mudar as leis aqui desse país. E três presos surgiram do presídio de Aparecida...